Olá, hoje eu estou aqui com um comentário, um depoimento de uma das seguidoras do programa Maridos aqui no canal do Youtube e ela fala da mudança no casamento e pede ajuda nesse sentido olha o que ela disse Flora, o meu caso é esse, os dois mudaram, não sentimos desejo um pelo outro e principalmente perdemos um bebê em uma gravidez de 6 meses não sei se isso influenciou, mas meu marido é mais jovem e bonito mas não tenho desejo nenhum, me ajude por favor olha só, uma série de coisas aconteceram na vida da nossa amiga aqui, né? assim como as coisas acontecem também no dia a dia e respingam na qualidade do nosso relacionamento e isso é complicado, porque o maior desafio pra gente é conseguir equilibrar os problemas do dia a dia com a qualidade, o prazer de ter alguém ao nosso lado muitas vezes a gente se pune, né? quando a gente passa por problemas a perda de um filho problemas com família, com os pais, com o trabalho e a gente acaba escravizando a própria felicidade a gente se boicota como é possível ser feliz no amor, ter prazer no amor, se minha vida tá uma bagunça se eu perdi um filho, como é que eu vou achar graça e sorrir pro meu marido se eu tenho um problema no trabalho, como é que eu lido com essa situação na cama com o meu parceiro as coisas são diferentes e elas andam por caminhos diferentes também o meu conselho pra você é aprender o grande desafio de mudar isso de separar as coisas é difícil, mas é possível você pegar um neném é muito provável que você tenha ficado depressiva que o teu marido tenha percebido tudo isso que ele também tenha ficado muito triste que o elo entre vocês e aí é uma curiosidade até, né? quando o casal ganha um neném ou engravida e a partir desse momento o neném o feto passa a ser o elo entre o casal o laço que une esse casal de pombinhos antes pombinhos e depois mais amigos do que pombinhos é curioso, mas não é nada divertido porque quando o casal casa ou então engravida o neném passa a ser o elo entre os dois então aquele casal de pombinhos passa a ser amigo e essa criança é praticamente responsável ou responsabilizada pela felicidade ou então pela união dessa dupla é uma armadilha por isso que eu sempre falo aqui no programa Maridos no Youtube e às vezes você pode assistir outros vídeos aqui também que é muito importante investir na qualidade do relacionamento a dois como namorados como amantes para que isso não aconteça porque aí a qualquer momento isso é um vidrinho de perfume que pode cair no chão quebrar você põe em risco a sua relação porque é depositado toda a felicidade e o neném o filhinho os filhos até os filhos grandes são responsabilizados pela união da família e a união da família ela tem que acontecer por amor e é o amor que une de verdade é o amor é a felicidade é o respeito é o carinho é a admiração que se tem um pelo outro e sobretudo a confiança se eu admiro muito alguém se essa pessoa é muito boa para mim se ela tem se dedicado a mim será que eu vou ter vontade se é gostoso ficar com ela se eu tenho qualidade nos momentos que eu estou passando ao lado dela será que eu tenho coragem de ser desleada então faça essa pergunta para você mesma será que o seu marido tem passado momentos gostosos ao seu lado e aí você vai dizer que é difícil que ele não faz a parte dele você vai ficar esperando de fazer a parte dele para depois fazer a sua e aí corre o risco de uma pessoa lá fora fazer muito bem feita a parte dela e depois você ficar aí chorando pelos cantos da casa então vamos lá dá tempo sim de salvar esse casamento e o desafio é muito gostoso coloca isso na sua cabeça e ser uma mulher que não sai da veóla para outra mulher ele é bonito seduza também fique mais atraente se preocupe com a sua aparência de manhã se olha no espelho vê onde você pode melhorar resgata aquela menina que mora aí dentro de você não perca mais tempo o tempo passa muito depressa e se seu marido ainda está em casa de que ele gosta de você você merece ser feliz mas faça primeiro e logo logo ele vai fazer a parte dele boa sorte e se você que está assistindo o programa Marilhos tem um problema que é salvar o seu casamento deixa aqui o seu comentário eu vou ficar muito contente se eu puder de mim gostou do vídeo? então curte e se inscreva no nosso canal e se inscreva no canal e se Legenda Adriana Zanotto